Gente, uma senhora, 71 anos, partiu para cima do marido, depois que ela descobriu que o marido, casado com ela há tanto tempo, tinha recebido uma carta de uma ex-namorada, um cartão postal. A Berta sempre foi muito ciumenta e ela descobriu que o marido estava com o cartão postal de uma ex. Ela se enfureceu e partiu para cima dele. Só que o marido dela, o Nimo, ele recebeu esse cartão postal, não foi agora, ele recebeu esse cartão postal há 60 anos. Só que ela falou, não tem problema, ele guardou. E ela partiu para cima dele. E por causa da tentativa de homicídio, a Berta, agora, ela pode ficar atrás das grades até o fim da vida. Olha ela já numa das audiências aqui, a cara dela. Ela falou, vem cá, nós estamos casados já há mais de 50 anos e você guardou um cartão postal daquela lá? Daquelazinha lá, você guardou o cartão? Ele falou, eu nem sabia. Você guardou sim, porque está novinho. Só está meio desbotado. E ela partiu para cima dele e a polícia chegou. Ela foi presa, uma senhora, mais de 70 anos. Roda a reportagem, balança. Berta Yalter, de 71 anos, enfrenta acusações de tentativa de homicídio em segundo grau, agressão agravada contra idoso e adulteração de vítima. A polícia do norte de Miami Beach diz que ela tentou matar o marido. A tentativa de assassinato aconteceu neste edifício, onde o casal mora há 52 anos. O motivo, cheia de ciúmes, ela encontrou um cartão postal enviado a ele por uma ex-namorada. Detalhe, o relacionamento aconteceu há seis décadas. Berta tentou sufocar, usando um travesseiro, o próprio companheiro que já tem a saúde debilitada. Ela confessou o crime à polícia. Agora, Berta não pode ter contato com a vítima e deve ficar sob custódia da justiça até uma audiência final. Olha aí, o Duriel falou aqui, se ela guardou é porque era importante para ele o cartão postal. Não se usa mais cartão postal, né? Não, não tem, não existe mais isso depois com WhatsApp. Você mandava cartão postal, botava no correio? A gente viajava, a gente mandava cartão, em qualquer lugar do mundo que você viajava, você mandava um cartão postal do lugar. E era legal, eu adoro receber carta, gosto de ler. É muito legal, do que você lê no tablet, você lê no celular, no computador. Acho legal, é bom livro. Eu leio o livro até hoje. Aquela carta de cobrança, aquela carta do SPC. Essa aí não, agora essa senhora aí, ela está precisando de um tratamento psiquiátrico. Ela não está bem, como diz um amigo meu, ela não está bem da cabeça, não está bem dos raciocínios. É, vamos lá.